Olá, seja bem-vindo ao canal Animais da Fazenda. Hoje vamos falar dos tipos de criação de bezerros. E antes de entender como funciona o manejo adequado para a criação de bezerros, é fundamental entender que a criação de gado de corte possui três fases. São elas a cria, a recria e a engorda. A seguir, conheça um pouco mais sobre cada uma delas. A cria. A cria é o período que começa com o planejamento reprodutivo e envolve desde o nascimento dos bezerros até a desmama. Esse momento ocorre por volta dos sete meses de idade e nele o animal atinge um peso entre seis e sete arrobas. Para trabalhar com a fase da cria, uma fazenda precisa ser composta por matrizes, vacas reprodutoras. Essas vacas geram um filhote por ano e por essa razão intensificar o processo não é tão simples. Além disso, as fazendas que fazem a cria precisam ter os touros reprodutores e fazer o monitoramento constante da fertilidade dos animais. Ademais, é imprescindível que haja toda a estrutura para receber o bezerro do parto até o desmame. A recria. Já a recria corresponde ao período que vai do desmame até que os bezerros se tornem os chamados garrotes e novilhas. Isto é, nesta idade, atinge um peso médio entre dez e doze arrobas. Então, os criadores podem reproduzir os próprios bezerros ou comprar os animais de alguma propriedade especializada em cria. Ainda nesse período, é preciso investir na suplementação proteica e energética, visto que a fase da desmama ocorre no final do período da seca. Nesta época, a pastagem está mais escassa e é justamente o momento que o bezerro precisa de mais nutrientes. A engorda. Por fim, a fase da engorda ou terminação é a etapa final do ciclo pecuário. Neste momento, o animal atinge o peso ideal, em média, 500 quilos e o acabamento necessário para o abate. Isso ocorre graças ao acesso à alimentação específica para que produzam mais carne e de melhor qualidade. Vale lembrar que o tempo total para atingir essa essa etapa é de cerca de 24 meses. Gostou desse vídeo? Então, deixe seu like, já se inscreva no canal e compartilhe para ajudar no crescimento do canal. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!